A derrota para o Bahia rebaixou virtualmente o Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, ainda falta. Poderá acontecer na próxima rodada. Depende de resultados paralelos. O fato é que a esperança, que já era pequena, com a derrota para o Bahia praticamente se extinguiu. E o discurso da direção é claro neste sentido. E há culpados. O Grêmio detectou os culpados. E o grupo de jogadores está na mira dos dirigentes. Fala, galera. Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla com o diário do Grêmio KTO. Não está tudo certo. O Grêmio está virtualmente rebaixado para o Campeonato Brasileiro. Vamos abrir desta forma, porque é a realidade. Dura, mas é a realidade. Eu sou o Matheus Dávila. E a gente vai falar um pouco sobre esse Bahia 3, Grêmio 1, derrota que virtualmente rebaixou o Grêmio. Por que virtualmente? Matematicamente, é possível. Depende de resultados paralelos. Depende do desempenho do Grêmio. O Grêmio tem que ganhar os três jogos e mesmo assim vai depender aí da combinação de resultados. A direção do Grêmio já está aceitando. O Grêmio jogará a Série B em 2022. É duro, é triste, é resultado de uma incompetência. Mas o Grêmio tenta administrar isso a partir de agora. Diz que acredita. Diz que tenta acreditar. Mas também, ao mesmo tempo, joga a atuária como foi possível perceber nas entrevistas coletivas depois do jogo. Bom, vamos falar do jogo primeiro. O jogo pode se resumir a 18 minutos, 20 minutos. Que foi a etapa inicial. Em 20 minutos estava 2x0 para a equipe do Bahia. Em 20 minutos era claro que o Grêmio não entrou comprometido, ligado, concentrado na partida. Que o grupo de jogadores estava completamente amarrado, aparentemente. Que o técnico Wagner Mancini errou na escalação, errou na estratégia, errou rudimente na forma como planejou o time. E ele, Mancini, admitiu na entrevista que, de fato, errou. Que se equivocou. Que fez escolhas inadequadas. Mas, segundo ele, pela postura apresentada pelos jogadores. E aí a gente já vai começar a entrar nesta acusação velada que a direção fez. E que o próprio treinador também fez aos atletas. Que a postura dos jogadores, independente de qual atleta estaria na posição A ou B, o Grêmio teria o mesmo desempenho. Porque, na opinião do técnico Wagner Mancini, faltou empenho. Faltou concentração. Faltou aplicação tática. Ele disse, na sua manifestação, que os atletas estavam sabendo dos movimentos do Bahia. Que tudo foi estudado. Que todos sabiam como seria o comportamento inicial do Bahia. E ninguém fez absolutamente nada daquilo que havia sido conversado. O comportamento dos atletas foi questionado publicamente e de forma clara por Denis Abraão. O vice de futebol. Que teve, na sua postura, uma diferença gritante. O Denis não foi o cara da palavra forte. Não foi o cara do temperamento elevado. Da gritaria da coletiva, não. Ele foi um cara calmo. Ele foi um cara com um tom de voz baixo. Visivelmente abalado. Nós que estamos ali, que conversamos com o Denis, que temos esse contato diário com o vice de futebol do Grêmio. Nós nos chocamos. Eu me choquei com a postura do Denis, porque eu vi ali a expressão de um homem que está assumindo a derrota. Que em dado momento até da entrevista, eu vou até pegar o termo aqui. Ele chegou a jogar a toalha. Ele disse o seguinte, olha. Eu dei o meu melhor. E aí ele faz uma breve parada e diz. E seguirei dando. Só que aquele eu dei o meu melhor, revela que ele de fato, é como se ele tivesse dito o seguinte. Olha, eu tentei. Eu dei, mas não rolou. Mas o que disse o Denis Abraão sobre os atletas? É isso que eu estava dizendo. O Denis Abraão afirmou que não tem certeza se os atletas estão comprometidos. Se os jogadores estão envolvidos. Que ele não tem certeza disso. Porque o Grêmio fez, segundo o vice de futebol, tudo o que estava ao alcance para o envolvimento e para a motivação dos atletas. E este envolvimento e motivação entenda o seguinte. O Grêmio mexeu em diversas áreas do clube. Não só na preparação do jogo, da comissão técnica, análise de vídeo, aquela história toda. Não. O Grêmio colocou o departamento de marketing para trabalhar. Numa tentativa de mobilização, aglutinação. O Denis Abraão disse que os atletas tiveram a oportunidade de falar no vestiário. Numa tentativa de atividade. Aquelas atividades onde você conversa, você expõe um lado, faz uma provocação aqui e ali. É óbvio que os jogadores têm essa liberdade no dia a dia. Mas numa atividade pensada, planejada pela direção, eles tiveram a oportunidade de falar. E não deu certo. E não deu certo. E a gente viu dentro de campo que não deu certo. Que parecia de fato que os jogadores não estavam ligados no tamanho do jogo. E o Denis Abraão disse que estava chateado justamente por isso. Porque o Grêmio foi até o vestiário e tentou dar aos atletas a dimensão do problema. A dimensão da decisão que eles teriam na Bahia. E eles, jogadores, não compraram a ideia. Não entenderam, não tiveram o comportamento esperado. Denis Abraão disse ainda que vai conversar com os jogadores na segunda-feira. Que vai procurar entender por que está havendo essa falta de envolvimento com o grupo. Mas ficou clara a crítica. Ficou muito evidente que o dirigente está insatisfeito com os jogadores. Com o comportamento dos atletas. Com o comportamento que não condiz com a grandeza do Grêmio. Dito por ele, Denis Abraão. E pelo próprio Wagner Mancini. Que também apontou o dedo ao dizer que não havia concentração no jogo. E que esse foi o grande problema. O grande ponto negativo da equipe. Na derrota para o Bahia. O presidente Romildo Bolsa Jr. Também muito abatido. E respondendo de uma forma bem curta. As perguntas que foram feitas a ele. Disse que o ambiente é bom. E desmentiu qualquer tipo de problema. E de envolvimento dos atletas. Segundo ele. Nada de diferente está sendo feito no vestiário. E a postura também é exatamente a mesma. Presidente que no seu discurso. Também começa a projetar uma série B. Diz que acredita. Que tenta juntar forças. Para acreditar. Mas que se cair. É porque não fez por merecer. E a partir de agora. Ou a partir da confirmação da queda matemática. O Grêmio precisará trabalhar. Ter um compromisso mais forte. Para se reerguer. E ele está ciente de que a história dele no clube. Vai ficar manchada. Ressaltou isso na entrevista coletiva. Os jogadores foram apontados como os culpados. Particularmente. Eu concordo. Mas não acho que a culpa é exclusiva deles. O Grêmio trabalhou mal. O departamento de futebol atual trabalhou mal. Eles também são culpados. E os jogadores evidentemente. São tão culpados. Quanto os dirigentes. Afinal de contas. Futebol se faz dentro de campo. E dentro de campo. Estão os jogadores que. Contra o Bahia. Tiveram uma postura deplorável. Convenhamos. Uma atuação assim. Coletiva. Terrível. Uma falta de envolvimento com o jogo. Eu quero saber a opinião de vocês. O Grêmio está virtualmente rebaixado. E começa agora a projetar 2022. Tem ainda três jogos. E o presidente disse que o Grêmio vai jogar. Com a honra. Com o orgulho. Tentando dar ao torcedor. Uma entrega. Entregar. A raça. A história. E quem sabe. Contar com os resultados paralelos. Para tentar se salvar. Mas cara. Não vamos comprar essa ilusão. Não vamos comprar esse discurso. Que é imaginário. Porque. Dependeria de N fatores. E assim. Muito difícil. O Grêmio teria que vencer. Do Corinthians fora de casa. Do São Paulo agora. Na próxima quinta-feira. E do Atlético Mineiro. E contar com os resultados. É muito, muito difícil. Por isso o termo. Virtualmente rebaixado. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Te inscreve no canal. Não era essa a história. Que nós queríamos contar. Mas nós estaríamos aqui. Em 2022. Seja na A. Ou seja na B. Falando do Grêmio. Detalhadamente. De todos os bastidores. De todas as contratações. De todos os jogos. Então te inscreve aí. E vem com a dupla. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.